O resultado final deste trabalho encontra-se no nosso site www.grandassom.studio. Encontre o link também na descrição do vídeo. Ok, agora vou mostrar então o processo que levamos para fazer este playback. Lembrar que a ideia não é fazer igual, até porque não é possível. Isso aqui é uma aproximação daquilo que com os nossos ouvidos conseguimos capturar. Então vou mostrar os padrões e depois vamos ver como é que todos eles vão soar juntos. O primeiro padrão identificado é do piano, este piano. Na sequência fizemos este padrão. É uma guitarra elétrica, mas que sofreu algum processamento. Posso mostrar aqui rapidamente o processamento que fizemos. Eliminamos os agudos, na verdade fizemos uma equalização bem rígida, ok? Sem graves, sem agudos, apenas os médios. Aplicamos algum reverbo e distorção para termos este resultado, ok? Na sequência temos aqui um padrão. Aparentemente simples, mas que faz muita diferença. Este é um baixo. De seguida, mais um baixo, duplicado. Ok. A primeira cópia está em mono e a segunda foi alargada no estéreo, ok? Para dar uma imagem maior. E com diferença também de timbres para enriquecimento. Este aqui é o padrão da base da bateria. Dos drumos, no caso. O que é que temos aqui? Um aro da tarola. Também é um aro modificado. E aqui temos um hi-hat. Colocamos aqui um efeito, não é? Que ele faz este padrão. E aqui temos o kick. O kick que nós utilizamos é um sample. Vocês devem procurar samples que sejam mais parecidos com o que utilizamos. Eu não vou aqui ficar a citar os plugins, os nomes específicos dos plugins. Muito menos os nomes dos samples. Em alguns casos, sim. Ok? Nomes bem comuns e alguns difíceis de achar. Esses vou citar. Mas os outros, vocês terão que identificar de acordo com a sua instalação, a máquina. Vão identificar aqueles que vos pareçam mais iguais ou idênticos à música original. Aqui temos mais um padrão. Ok, isso aqui é uma guitarra mutada. Uma muted guitar. Ok? Isso aqui vocês podem encontrar em vários pacotes de plugins. Por exemplo, aqui usamos o purity. E ele traz muted guitar. A seguir, um baixo, longo, contínuo, suave. Todo ele direto. De seguida, aqui temos um improviso do Assobio. Não quisemos assobiar. Também para dar um pouco a ideia de que isto aqui é para playback mesmo. É para caralho. Portanto, não queríamos que fosse também tão realista. Não é? Para parecer que estamos a querer fazer igualzinho. Não. Então, aqui usamos um preset de recorder. Em muitos plugins, esse instrumento é encontrado. Ok? De seguida, temos aqui uma guitarra. Isso é uma guitarra limpa. Clean guitar. É elétrica. Também sofreu algum processamento. A seguir, um simples clap que também foi processado. Lá do início. Podem reconhecer. Modificamos o pitch para afinar de acordo com o pitch da música. Encurtamos o sample. Ok? E, obviamente, dá para sentir que foi adicionado a um reverb bem longo. Ok? Ok. De seguida, temos aqui um padrão para fazer os breaks. E depois... Mais um. Isso aqui é um break. Ok? Começamos com um sub-baixo crescente. E depois, alguns tombs modificados. Aqui temos os tombs. E aqui temos claps para ajudar a timbrar. Então, o efeito, o conjunto. Ok. De seguida. Esse aqui é um snare. Uma tarola. Lançada no estéreo também. Ampliada. Esquerda, direita. Amplitude. E ele faz este padrão. Ok. De seguida. Este é um kick. É um kick pesado. Nós fizemos uma modificação. Além da afinação do pitch. Que tem que estar mais parecida com a música. Aqui no envelope. O ataque foi um bocadinho modificado. Para que ele não chocasse muito. Ok? Então, isso aqui são alguns bongos. Eles estão modificados no pitch. E este é o padrão. Ok. A seguir. Um shaker. E o crash. São os brilhos, não é? Para dar vivacidade na parte da música. Aqui usamos também um razor. É um efeito que vocês vão encontrar no Fruit Loops. E aqui mais um padrão. Esse padrão é bem importante. Aqui usamos também alguns congas. Ou melhor. Alguns rims. Rims. Eles têm essa sonoridade parecida aos congas. Ok? Mas eles são um bocadinho mais rígidos. Depois. Os mesmos instrumentos. Ok? O mesmo rims. Mas. Com essas duas notas aqui. Temos mais um padrão. Ok. Essa é a guitarra. Guitarra mutada. Deixa eu mostrar aqui o padrão. Uma guitarra mutada. Essa guitarra também foi modificada. Foi adicionado delay. E também distorção. Essa guitarra aparece no coro. Aparece no fundo. Nas partes do coro. Depois temos mais um padrão aqui. Que também é para os breaks. Ok? E é isto. De padrões. É isto. A música está no tempo de 95. Ou seja, identificamos o tempo de 95. Ok. Agora vou mostrar. A música. Ou seja, o resultado. Ou parte dele. Não vou reproduzir. Tudo. Ok? E como podem ver. São muitos padrões. E eles vão se entrelaçando. Alguns entram. Alguns saem. Ok? Mas basicamente. A nossa dica é. Utilizar os ouvidos. Para reconhecer. Onde os padrões são inseridos. Ok? É o único jeito de praticarmos. De treinarmos. De ficarmos aperfeiçoados. Ok. Vamos ouvir então. Ok. Vamos ouvir então. Essa é a parte do intro. Agora vamos aqui um pouquinho mais à frente. Para o cima do coro. Vamos lá. Ok amigos. Acho que conseguem ter uma ideia. Ok? Vou mostrar individualmente aqui os padrões. A partir deste ponto. Aqui é o piano. Aqui. A voz. Que tiramos os graves e os agudos. Aqui temos um padrão do baixo. Outro baixo. Os drums. Guitara mutada. Guitara mutada. Os bongos. Prontos. Prontos. Vocês têm uma ideia. Aqui temos pequenas automações. Ok? Mas essa arrumação vocês vão fazer seguindo o ouvido. É necessário. Como podem ver são 22 padrões. Então é preciso prestar atenção. Vou mostrar um bocadinho aqui na mesa rapidamente. O que fizemos com os instrumentos. No entanto, vale lembrar o seguinte. Como dizia. Não estamos aqui citando plugins específicos. Então, as afinações a serem feitas aqui na mesa. No mixer. São bem, digamos, particulares. Ok? Vocês ainda terão que seguir muito o ouvido. Para escolher os níveis corretos para os vossos samples. As vossas amostras. Os vossos áudios. Os vossos plugins são diferentes. Então, muita coisa é feita mesmo no ouvido. Mas basicamente usamos compressores. Para colocar as coisas... Os áudios no nível. Usamos efeitos de imagem. Para abrir a música. Ok? Para ela ter largura. Usamos equalizadores. Ok? E basicamente é isso. Usamos alguns reverbs. Algumas distorções. Ok? Basicamente. Basicamente são estes os plugins. No entanto, há a necessidade de fazer de acordo com o ouvido. Repito. Porque não tem uma fórmula que vai cair como luva. Todas as instalações. Ok? O seu projeto. A sua máquina específica. Então, é isso. Bem, amigos. É isto. Ok? Foi um prazer. Comentem vossas ideias. O que é que vocês pensam. O que é que vocês acham. Comentem sobre outras músicas que queiram trabalhar. Que gostariam que trabalhássemos juntos. Ok? E claro, comentem, ponham like, subscrevam no canal para estarmos cada vez mais juntos e a fazer conteúdo de qualidade. Ah, o resultado final está, mais uma vez, no nosso site www.grandassom.estudio. Valeu. Tomás Gomes com vocês. Até a próxima.